Olá, crianças! Agora nós vamos fazer a atividade da apostila ainda, tá bom? Essa apostila aqui, na página 47, onde tá o 4 e o 7. Tá escrito assim, ó, desenhe pétalas para completar as flores. Então, nós vamos desenhar as pétalas aqui no miolinho, tá bom? Que eu vou fazer aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer bolinha, quem não souber. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pode fazer bolinha, quem não souber fazer assim as pétalas. Vocês vão contando, faça 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, contem, tá? As pétalas. Pintem o cabinho de marrom, as folhas de verde, o vazinho da cor que você quiser. E as flores de rosa, de vermelho, de roxo e o miolinho de amarelo, tá bom? E não esqueçam de contar as pétalas. Vai colocando, vai contando, tá bom? Errou, apaga. Pra essa atividade, você vai precisar de lápis e de borracha, tá bom? Então, pode ir lá fazer bem bonita essa atividade, tá bom? Combinado? Tchau, tchau! Tchau, tchau!